A paz do Senhor, irmãos, em Cristo Hoje eu estarei louvando pela graça e honra do nome do Senhor Jesus Cristo Espero que gostem E espero que compartilhem Compartilhem este vídeo a milhares de pessoas Para que o nome de Jesus, para que o entre o Rei da Glória Seja glorificado, amém? Vamos adorar ao Senhor nessa linda tarde Hoje é o dia do evangélico Aleluia Hoje é um dia tão importante O dia do evangélico Que venhamos pregar as boas obras A palavra do Senhor diz Em Salmo 121 Eleva os olhos para os montes De onde não virá o nosso socorro Aí o 2 diz O nosso socorro vem do Senhor Que fez o céu e a terra E não deixará vacilar o teu pé Aquele que te guarda O Senhor te guarda Ele te guarda de todo mal Para que o inimigo não possa Jogar nenhuma seta sobre ti Vamos bater palmas para o Senhor Porque toda a honra Toda a glória Chega lá da Ele Porque o Rei está às portas Ele está prestes para vir Para buscar a igreja lavada e remida Pelo sangue do Cordeiro Amém? Vamos adorar a Ele Certifica a igreja Jesus Cristo está às portas Vamos adorar o Senhor Nesse ano ainda Vamos adorar Vamos glória a Deus O pepário de igreja O templo está afindando Tudo já nos mostra que Cristo está voltando Os sinais são noitos e evidentes podem ver Quem sabe o que observa tudo acontecer Ele tem que a gente Gente tem que ir nação contra a nação O Senhor está sofrendo Os dois passos Os dois passos Os dois passos São grandes Terremotos Fome Perchivências Aumenta O pecado Mesmo no coração O que é o que é o que eu sei O pecado está banhinho E amigos, que ainda pensam que estão vivos Certo fica errado, e errado fica certo Querem o corpo de a igreja com arrebatamento Mas quem é lavado o sangue de Jesus Mas se for caminhando as matas laragos Guarda o que nos tem para que ninguém venha roubar A coroa que nos é preparado já está Glória, glória a Deus Por meu nome ouvirei Jesus te chamar Glória, glória e aleluia Eu espero em Jesus a me chamar E fica a igreja, o testemunho chegou no fim Brevemente com a notícia este mundo vai ouvir O fenômeno inédito, o que foi que aconteceu Sabe aquele povo, o barulhento desapareceu Com arrebatamento, Jesus Cristo levou Muita coisa de Deus, olha aquele que ficou Mas enquanto isso é sobrinho, não vai nem mais de Deus A igreja foi recebida, recebida o baladão no céu Oh igreja, olha um pouco mais Oh igreja, finge um pouco mais Não pare de clamar Não pare de me pegar Que a qualquer momento a trombeta vai tocar Oh igreja, olha um pouco mais Oh igreja, finge um pouco mais Não pare de clamar Não pare de me pegar Que a qualquer momento a trombeta vai tocar A trombeta vai tocar E teu nome será chamado E meu nome é calabatia Certifica a igreja Mas quem é lavado o prefeito É Jesus Se comandante, as patas na batulha Quase as vigentes parem que quem vem arrombar A coroa este grito O seu preparado já está Glória Glória Aleluia O meu nome ouvirei Jesus te chamar Glória 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 Aleluia Eu espero ouvir Jesus A me chamar E vim pra igreja Porque está chegando o fim Brevamente uma notícia Este mundo vai ouvir O meu nome é tudo O que foi que aconteceu Será que ele ficou com o mar O vento que desapareceu O arrebatamento Jesus Cristo nos levou O vento Espera o palaquinha que ficou Mas enquanto está chegando Lágrimas de véu A igreja Recebendo calada no céu Oh igreja Olha um pouco mais Oh igreja Vigia um pouco mais Não pare de clamar Não pare de pregar Que a qualquer momento A trombeta vai Tocar Olha um pouco mais Oh igreja Vigia um pouco mais Não pare de clamar Não pare de pregar Que a qualquer momento Tua trombeta vai Tocar Santifica 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 Oh igreja Santifica Oh igreja Minha Santifica 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 Oh igreja Porque está chegando o fim Breve Breve O noivo O noivo Virá Será que Tu estás Preparado Para subir Com o noivo Eu não Não nego Não nego a Cristo Eu não nego Ou quer dizer Eu É Eu nego Não nego Mas Cristo Cristo Está Voltando Eu não nego Ao meu rei Cristo Está Voltando Cristo Está As portas Será que Tu está Preparado Para subir Com o noivo Jesus Cristo Está As portas Então Igreja Santifica Santifica Olha o que Jesus disse Para você Igreja Santifica 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 Oh igreja Santifica Oh igreja Oh igreja Minha Abacala Abacébia Esteja Preparado Para quando O noivo Vier Você subir Com ele Não podemos Mais se Preparar Já Já Temos Que Estar Preparado Porque O tempo De se Preparar Já Acabou Porque Cristo Está As portas E quem Quiser Salvar Tua Vida Por Amor A Deus Pois Quem Quiser Salvar Sua Vida Por Amor A Jesus Cristo Perder Lá E Achá Lá Então Se Prepare Para O Grande Noivo Para Um Grande Encontro Com Noivo Amém Vamos Pregar E buscar O Senhor Espero Que Tejam Gostado E Compartilhem Este Vídeo A Milhares De Pessoas Para Que O Nome De Jesus Esteja Glorificado No Meio De Vós E No Meio De Ele